Estou com o rádio original da GM, Chevrolet, que está pedindo o código. Vou inserir um código qualquer aqui, para ver que não vai desbloquear. Apareceu essa mensagem de segurança. E aí, com o código correto, a gente consegue fazer o desbloqueio. No caso desse rádio, a gente puxou pela etiqueta aqui, o código é 8918. E aí, é só confirmar. A gente usa aqui de 1 a 4 para digitar os números. E a gente pressiona a seta para cima para confirmar. Já está funcionando o rádio novamente. Funcionando normalmente. E aí, se você precisar do código desse rádio, desse aparelho aí, de Chevrolet, de outros modelos também, é só acessar o site www.lojaradiok.com.br Que tem os melhores preços aí do país. E acessando o site, vai ter as opções de aparelhos, que a gente consegue o código. Além da Chevrolet, fazemos de outras marcas também. Aí, é só entrar em contato com a gente aí, pelo site. Pode fazer a compra aqui, que a gente tem preços exclusivos direto nesse site. E rapidamente, aí a gente vai conseguir solucionar o seu problema aí do seu aparelho, que está pedindo o código. E aí, é só entrar em contato com a gente aí, pelo site. E aí, é só entrar em contato com a gente aí, pelo site.